Fala pessoal tudo bem seja bem-vindo a mais um vídeo obrigado por estar assistindo e vamos trocar mais uma ideia sobre excel hoje eu vou trazer um problema que já aconteceu várias vezes na minha na minha carreira situações do dia a dia é tive que fazer desenrolar uma situação com esse problema que há duas semanas atrás eu falei é um bom exercício para trazer para o canal bom então a situação seguinte é aquela situação quando você tem um filtro né deixa eu pegar aqui uma cidade americana em vários casos americana né e aí você precisa você precisa copiar essa seleção só que ela está filtrada né você simplesmente é copiar valor para o lado ela pode dar várias situações né uma se você se você precisar nomear fazer uma coluna nova não vai dar certo tá é se você precisar colar para o lado como eu fiz agora também não vai dar certo tá porque porque tem um monte de coisa escondida aqui certo tem um monte de coisa escondida aqui então como eu filtrei só americana vou pegar um outro exemplo aqui agora o barulho ele tá então vamos supor que eu quero abrir uma coluna aqui preciso nomear aqui ó é preciso fazer uma característica que ó todas as todas as a os lançamentos que tiverem com cidade barueri tem que colocar aqui uma chave aqui um exemplo tá tô inventando alguma coisa aqui ó tem que colocar chave chave a hora que vai acontecer se você não não conhece essa ferramenta que eu vou explicar aqui você vai pegar aqui colar valor ou qualquer outro tipo de chave mas olha o que vai acontecer a hora que você expandir aqui ó ele ele assumiu chave não só para barueri para todas as cidades entre a o filtro que eu fiz tá ou seja não vai funcionar o seu trabalho olha que problemão não vai funcionar não adianta olha só além de barueri ele também pegou outra são paulo batuba e biúna ou seja não dá certo tá e algumas vezes você vai se deparar com essa situação é você vai ter que fazer uma classificação como essa então como fazer isso né então vamos zerar essa coluna aqui é para a gente fazer novamente ó coluna zerada não tem nada aqui mas tá então como como resolver essa situação tá vamos usar o próprio caso barueri para ficar bem fácil aqui ó para a gente manter o mesmo ó barueri legal eu preciso é escrever a palavra chave em todas as linhas que estejam barueri então se eu simplesmente escrever aqui nós já sabemos que não vai dar certo então como que eu vou fazer isso existe uma 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 ferramenta que não vem default no excel a gente tem que acrescentar aqui na nossa os botões aqui ela chama selecionar células visíveis então o que a gente vai fazer clica aqui ó personalizar aqui nos comandos coloca todos tá e aí vai lá direto na letra S selecionar células visíveis ó é esse aqui tá vendo é esse aqui ó aí o que acontece você pode acrescentar aqui no seu cabeçalho aqui no seu cabeçalho aqui tá ou você pode acrescentar você pode ter uma é você pode ter um campo personalizado aqui para você que é o meu caso eu tenho aqui ó é um campo personalizado uma guia personalizada que eu coloquei a câmera por exemplo e agora eu quero acrescentar selecionar células visíveis tá ele não foi tá deixa eu ver o que aconteceu nova guia novo grupo a lá novo grupo personalizado tá ah deixa eu ver aqui eu consigo renomear ó consigo colocar até um um desenho aqui se eu quiser eu vou colocar colocar um desenho aqui de um sei lá que desenho que eu colocar aqui ó essa bolinha de sinuca aqui tá renomear ó e eu vou escrever aqui ó tom que é o meu apelido tom tom pires selecionar células visíveis tá vendo tá vendo então é muito simples ó eu vou escrever aqui chave em um deles aí eu vou ctrl c eu vou arranjar tudo que eu preciso colar só que eu não vou colar de uma vez eu vou lá e selecionar células visíveis olha que legal olha que legal e agora sim colar valor ó e olha que legal e agora se eu limpar o meu filtro e se eu for procurar lá ó e se eu for procurar lá ó a palavra chave só tá onde tem barueri olha que sensacional tá vendo ó barueri 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 tá vendo olha que legal aí você pode fazer certinho então vamos fazer mais um caso para ficar bem bem nítido aí com qualquer ideia né então vamos dizer aqui ó nós vamos pegar aqui uma outra cidade agora deixa eu ver uma mais famosa aqui ó o campo do jordão tem mato e campo do jordão então quero escrever campos do jordão quero escrever frio tá então eu não vou colar direto já saber que vai dar errado então control c seleciona todos que eu quero ó selecionar células visíveis olha que legal agora sim peste special velho e cola valor e o que vai acontecer onde tem campo do jordão tá frio vendo sem misturar nada olha que legal se você não usar essa ferramenta pessoal não vai funcionar tá fato isso aqui é muito útil e principalmente quando você mexe com com planilhas com milhares de linhas né então é fundamental você saber usar essa essa ferramenta que eu selecionar células visíveis tá bom então eu vou eu vou disponibilizar essa essa planilha aqui no na descrição do vídeo espero que você pratique tá bom se você não praticar não vai em exercícios as as ferramentas as opções tudo não você não vai conseguir desenvolver o excel né então espero que você pratique bastante é mande dúvidas e sugestões também tá bom se você gostou é por favor compartilhe curta o vídeo se inscreva no no canal tá bom um abraço e sucesso